O desafio leva ao treino, o treino leva ao aprimoramento, o aprimoramento leva à vitória. Foi por isso que o IMAC e os seus patrocinadores juntaram os pilotos em Ibaté, uma tarde de voos com direito a churrasco. Aqui, cada piloto saiu um pouco mais experiente. Tudo graças ao aprendizado que cada um teve. E se algum dia você já se perguntou o que fazer para melhorar seu voo, a resposta é IMAC. Por isso, não deixe de acompanhar o campeonato IMAC que vai acontecer nos dias 15 a 19 de novembro em Ibaté, São Paulo. Espera aí, você não vai conseguir vir? Então fica tranquilo, porque o canal Tudo Que Voa vai fazer a cobertura do evento e vai fazer com que você acompanhe todos os resultados praticamente ao vivo. Então fique atento para mais informações, pois esse é o aeromodelismo crescendo no nosso país. E nós amamos esse voo. E nós amamos esse voo.